Essa semana no Café Filosófico a gente vai conversar com Jordana Cristina sobre trabalho doméstico não remunerado. Exatamente essa ideia. O trabalho doméstico é o que sustenta os domicílios. E as mulheres penalizadas no mercado de trabalho por serem, por terem sido responsabilizadas por esse tipo de atividade. Café Filosófico, terça-feira às 19h, com reprise no sábado às 15h30. Filosófico.